Um sonho interrompido pela insegurança. Uma estudante de 18 anos de idade é morta na porta de uma escola no setor marista em Goiânia. Ela veio de Rondônia para a capital goiana para estudar e prestar vestibular para a medicina. Você vai ver agora mais informações dessa tragédia com o repórter João Vitor Guedes. Natália Araújo Zucatelli, de 18 anos, foi morta com um tiro no peito no setor marista em Goiânia. A jovem tinha acabado de sair de um colégio onde fazia cursinho preparatório para o vestibular, quando teria sido abordada por um casal em uma moto. A dupla tentou assaltar a vítima que acabou baleada. Ela chegou a ser atendida por uma equipe do corpo de bombeiros, mas não resistiu e morreu na rua. Essa mulher, que prefere não ser identificada, conta o momento em que viu a garota ferida. Quando eu vinha na rua, eu ouvi um caminhão do gari, que lá ia passando. Aí eu ouvi o barulho do tiro, o gari gritaram é tiro, aí eu olhei para frente. Quando eu olhei para frente, ela vinha baleada. Aí ela caiu no chão. Como eu tenho um pensionato, eu assustei muito e eu vim rápido para ver se não era algum aluno lá de casa. A jovem morava sozinha em uma casa a poucos metros do colégio particular. Ela tinha o hábito de passar todo dia na unidade. Por volta das nove e meia da noite de ontem, o pior aconteceu. Natália era natural da cidade de Jiparaná, no estado de Rondônia, e estava em Goiânia há apenas três semanas para estudar. Ela iria prestar vestibular para a medicina. O sonho em ser médica foi interrompido pela criminalidade crescente da capital. Essa amiga da vítima, que prefere não mostrar o rosto, conta que os estudos eram a esperança da garota. Ela me falou que estava bem feliz, porque o estudo é diferente, é tudo muito diferente, a cidade é diferente. Do que ela estava acostumada a viver e que ela estava fazendo amigos, que tinha adorado os professores, estava correndo tudo bem. Os pais da jovem estão em Rondônia e ao saberem da notícia, teriam ficado em estado de choque. Até o momento, ninguém foi preso. Câmeras de segurança do colégio podem ajudar a polícia nas investigações. A vizinhança reclama da falta de policiamento na região. A gente está precisando muito de socorro da polícia aqui para nós, urgente. Gente, é uma tragédia. Eu fico pensando nesse momento, como é que está a família dessa garota de apenas 18 anos? Como é que está a mãe? Como é que está o pai? Eu quero conversar agora com a repórter Rosane Ferraz, que tem mais informações. Rosane, é com você. Pois é, Jorge Ivar, você questionando aí como é que está a família, a mãe, o pai. E aqui ao meu lado, o Sr. Osvaldo, que é o pai da Natália. Realmente um momento aí muito triste, de muita comoção. A gente acompanhou a chegada deles aqui, eles chorando, a mulher também. Eles acabam de chegar à Goliane e falam agora com exclusividade aí para o Jornal do Meio Dia sobre essa tragédia, né? Como a família, o Sr. Osvaldo, ficou sabendo desse fato? Através de um policial, o Diniz, o policial. Ligaram e contaram, né? A filha do senhor veio para cá, o sonho dela era estudar, ser médica. Ficou assim. Ela morava sozinha, o Sr. Osvaldo, aqui? 15 dias. Apenas 15 dias. Uma jovem alegre, cheia de muita esperança. Sim, motivada. O que a família sabe sobre o crime? Nada ainda. Nada ainda? Foi, mãe. Ainda não corremos atrás de saber, de ver, só preocupação de levá-lo. A família que investiu no sonho dela, ela veio para cá duas semanas e aconteceu isso. Eles têm mais filhos, Rosana? Eu entendo, em Jordeval, Luciana, ele realmente não consegue mais falar. O senhor tem mais filhos? Era a única filha. Caçula de quatro. É a caçula de quatro filhos. Então, a gente agradece, tá? Que Deus dê força para vocês. É um momento muito triste, muito sofrido para a família. Você percebe que eles estão chegando agora ao IML. O corpo de Natália aí já passou por autópsia, mas até então ainda não tinha sido. Oficialmente identificada, essa garota de apenas 18 anos que perdeu a vida aí tão praticamente. A gente acompanha nesse momento aqui, inclusive, toda a imprensa acompanha que é a chegada dos pais dela, que vieram de Rondônia. Possivelmente, devem liberar o corpo ainda hoje e levar o corpo de Natália de volta para Rondônia. Nós, inclusive, temos aí uma informação da Polícia Civil que esse crime está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais. Por enquanto, a polícia não adianta informações sobre o andamento das investigações. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a gente deu a informação de que seria um casal em uma moto, mas a Polícia Civil informou aí ao nosso jornalismo que seriam dois homens em uma motocicleta. Mas detalhes dessa investigação ainda não estão sendo divulgados aí, por enquanto, pela Polícia Civil. Uma morte trágica, a família vai nesse momento, a gente percebe ali, para poder identificar oficialmente o corpo de Natália, que permanece aqui no IML, Jordevalo, Luciana. E você conseguindo falar com mais algum familiar, é claro, a gente respeita esse momento, é dificílimo para essa família que poderia muito bem estar vindo para a Goiânia para comemorar a vitória da filha que se preparava aí para conseguir uma vaga em uma faculdade, já que ela queria ser médica. E, de repente, perdeu a vida, perdeu o sonho, mais uma família em sofrimento. Daqui a pouco você volta com mais informações, então, Rosane. Olha, eu quero e torço que a polícia coloque atrás das grades esses criminosos. Porque a gente fala de sentimento para bandido, é como você não falar nada, porque essas pessoas não têm sentimento, não têm coração. Agora, essa família tem. É triste demais a gente perceber o seu Oswaldo chegando. E esse é um dos momentos mais terríveis que uma família pode ter. É o momento de chegar no Instituto Médico Legal e fazer o reconhecimento da filha, que está lá, 18 anos de idade, morta durante um assalto. Morta por bandidos que só pensam em dinheiro, em telefone celular e não estão nem aí para a vida humana. Essa família aí, por exemplo, tem essa garota, a Natália, quatro irmãos, ela é a mais nova, estava aqui exatamente em busca de um sonho, que foi interrompido de forma muito cruel, de forma muito covarde. Nós vamos acompanhar, rezando e torcendo para que esses bandidos sejam descobertos, que a polícia consiga colocá-los atrás das grades, que eles paguem pelo que fizeram. Nunca essa vida vai ser trazida de volta, claro que não, mas pelo menos que eles cumpram uma pena e que fiquem na cadeia, que não fiquem lá apenas quatro, cinco anos, como normalmente a lei brasileira manda, mas que fiquem lá por muito tempo. É um misto de dor e revolta. Ela sonhava em salvar vidas. Natália, que com 18 anos, já tinha objetivos. Saiu de casa, mudou de cidade, de estado e veio para Goiânia. Ela ainda ia completar o primeiro mês morando na capital. Natália partiu de Rondônia e, com toda certeza, deixou a mãe com o coração na mão. Ela não vai mais voltar para casa. Não vai mais dançar quadrilha como uma criança. E não vai ter a felicidade de passar no vestibular de medicina. A menina, de sorriso singelo e de olhar expressivo, teve o futuro interrompido de forma covarde pelo casal da motocicleta. Testemunhas deram certeza que uma mulher atirou. Natália agora vai somar a estatística da criminalidade. O nome dela vai se tornar um número na conta cruel e crescente dos assassinados. Ela foi quem podia ser. Ela viveu a vida para ser lembrada, no seu próprio tempo. E pagou alto o preço de viver longe de casa, com a vida. Vai chegar a rainha precisando dormir. Quando ela chegar, tu me faça um favor. Dê um bando a ela que ela me pense aonde eu for.